No ato de hoje, o governador, além de impulsar o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia com instância de debate, de deliberação sobre a política estadual do CTI, sobre a estratégia estadual do CTI, ele também publica um edital de concessão de bolsas de mestrado e doutorado, um edital de pró-equipamentos para estruturação de laboratórios, de cursos de pós-graduação também, e um edital de iniciação científica com 50 bolsas, numa parceria com as escolas do SESI e do SENAI. Que complementam as mil bolsas já lançadas no primeiro lançamento do programa Mais Ciência. Então, esse pacote de investimentos tem transformado a realidade do nosso Estado, tem permitido que as universidades atuem de uma maneira ainda mais aprofundada, com toda a estrutura necessária. A gente sente um momento muito favorável, de uma coalizão muito grande entre a academia, entre o poder público e a iniciativa privada também. As empresas de tecnologia têm atendido o nosso chamado, a gente tem, talvez, como maior realização dessa gestão da SEC e da FAPEA, ou seja, essa unificação de atividade entre esses atores. Nós estamos atualizando também, publicando hoje a regulamentação, uma lei que já tinha 15 anos da sua última versão em tecnologia. 15 anos é uma era praticamente, então estamos atualizando hoje, criando gatilhos que vão facilitar, desburocratizar, permitindo que o Estado compre mais tecnologia alagoana, que fomente ainda mais o setor, bônus tecnológico, encomenda tecnológica, contratações públicas de solução inovadora, sandbox regulatório, algo que vai permitir que a gente possa, nos próximos anos, avançar ainda mais. Essa é mais uma etapa desse anúncio que o governador fez no ano passado, se comprometendo com essa área acadêmica e científica no Estado de Alagoas. Nós sabemos que uma sociedade, ela só é próspera se tiver com base no conhecimento. E Alagoas precisa, de fato, não somente superar as dificuldades, mas também dando a perspectiva para esses jovens, esses adultos também, que a área científica, acadêmica e tecnológica, são possibilidades muito concretas de emprego, geração de renda e oportunidades na vida. E também para contribuir com o desenvolvimento do Estado. Porque nós sabemos que as melhores cabeças, quando se reúnem, e principalmente em Estados Unidos, os desafios são muito grandes, as soluções vêm muito mais rápidas. Então, por essa razão, investir em ciência, tecnologia e inovação faz parte do programa do governador Paulo Dantas em humanizar, de fato, as políticas públicas no Estado. E, nesse momento agora, o governador Paulo Dantas vai colocar à disposição da sociedade três editais importantes, que são editais para concessão de bolsas para estudantes de mestrado, estudantes de doutorado e também iniciação científica, sobretudo, para estudantes da rede SES-SENAI. Então, é um programa fundamental para que os estudantes possam manter-se nas universidades e nas escolas de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto